Salve, salve galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além é claro da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com.br e olha, em breve, em TV aberta, eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo, ele, o repórter, o jornalista esportivo, o queridão aqui da galera da nossa TV Câmara de São José dos Campos, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É um prazer inenarrável mais uma vez estar em mais um Hora do Esporte. Muito bem, Brunão. E aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, Luiz Conzê, o nosso tradutor de línguas. Tudo bem, Luiz? Aê, soquinho, belezinha. Grande, Luiz. E olha só, meu caro Brunão e quem está acompanhando com a gente, falando de futsal. Na última terça-feira, no ginásio Tênis Clube, São José Futsal recebeu o Pinda pela sexta rodada da Liga Paulista. Em partida equilibrada, o São José venceu por 2 a 1. Vamos ver os gols, por gentileza, Matheus. Olha aí, o primeiro gol do Pinda, marcado pelo Mendonça. Belo tapa ali do Mendonça. Olha só o detalhe. Grande edição da Luiz. Olha lá, meto do ângulo, aquele tapinha. O Caio gosta do gol. Olha o segundo gol. Triangulação da equipe do São José. Bateu... São José, nada, de Pinda. Matheus foi esperto, pegou e jogou para o gol aberto. Olha o goleirão Matheus. Da sua área. Colocou lá dentro. Golaço. Gol de 40 metros aí do goleiro Matheus. Goleiro artilheiro do São José. Merece replay. Replay tripla. Nossa querida Luiz em polvorosa. Colocando o replay para a gente ver. E aí depois a equipe de Pinda descontou. Aí sim, numa triangulação, jogando com o goleiro linha. Passe para lá, para cá. Chegou para ali, tocou. Gol de Pinda. 2 a 1. Resultado final no ginásio Tênis Clube pela sexta rodada da Liga Paulista de Futsal, Brunão. É um bom resultado, né? O São José fez aí a lição de casa. Acho que já até era esperada essa vitória do São José contra a Pinda. E é bom também para... São José teve esse resultado na Liga Nacional, enfim, muito aquém, né? Um esperado, um 4 a 0. Esses jogos, tanto esse contra a Pinda quanto o Tauaté no jogo seguinte, vai servir para o São José ganhar uma moral aí, já avisando a decisão contra o Corinthians. Pois é. E... É difícil para o jogador, né, Brunão? Porque sabe que tem essa decisão contra o Corinthians. A Liga Paulista já está muito bem encaminhada. São José é líder do seu grupo. Vai ter jogo amanhã contra o Taubaté lá no ginásio da Vila Aparecida e tudo mais. Mas é difícil para o jogador, a comissão técnica, até mesmo o torcedor que está sempre lá no ginásio do Tênis Clube, ele parar de pensar no Corinthians, que é um jogo decisivo. É um jogo que precisa vencer. É um jogo que, teoricamente, é mais difícil do que o próprio Pinda, do que o próprio Taubaté, né? É, é um jogo difícil, muito pelo placar de 4 a 0, né, que dá uma baixada um pouco na moral do São José. Lógico que não está nada perdido, não tem a questão de gol, enfim, basta o São José ganhar no tempo normal aí, levar para a prorrogação. Mas eu acho que é mais isso, né, a questão do placar ser elástico, da maneira como foi a partida. E o São José agora, como eu disse, tem essas duas, esses dois jogos aí, ganhou o primeiro, vai jogar em Taubaté, pode, acho que até acredito que vai ganhar o jogo. Para ter uma moral, levar um pouco a moral, já pensando na decisão, que daí sim é decisão, não pode errar, não pode ter erro, que é contra o Corinthians. Time por time, São José tem mais time, tem mais elenco do que o próprio Taubaté na atual circunstância, mas é clássico, né? A gente sabe que sempre pega fogo nos jogos entre São José e Taubaté, Taubaté e São José, aqui em São José, lá em Taubaté. Já decidiram Copa Paulista de futsal, já decidiram outros campeonatos regionais aqui também, então tem uma rivalidade. E para o São José, que tem uma decisão na Liga Nacional, sair vitorioso no clássico também é importante, né? É, o clássico pesa, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se perder também o clássico, vai pesar um pouco mais, né? E aí o São José pode chegar um pouco até, um pouco até mais de cabeça baixa para essa decisão contra o Corinthians. Mas o clássico aí pode reanimar, né? Vai ser um jogo difícil. Lógico, a gente fala que o São José tem uma vantagem, uma pequena vantagem, mas pode ser que dentro de quadra isso não se reflita. Ou num dia ruim de algum jogador der algum problema, o São José acaba perdendo. Mas esse jogo aí para o São José é fundamental justamente por isso, para ele levantar a moral. E tem aquele detalhe também, o técnico Douglas Navas poupa alguns jogadores para preservar para a Liga Paulista, vai com o time completo justamente para encaixar melhor o time, tentar fazer alguma coisa, já pensando no Corinthians. É difícil você pensar e mensurar isso na prática ali durante o jogo, né? É, eu acho que ele vai pensar muito bem como armar esse time, até porque ele pode também muito bem utilizar algumas peças que ele já está pensando já para essa decisão. Já usar esse jogo contra o Tabaté um pouco como um treino, entre aspas, de luxo, né? Para ver quais as peças que ele pode usar já para a decisão. Pois é, sorte para o São José Futsal que joga amanhã. Você está vendo aí na tela, amanhã, 19 horas, o Ginásio da Vila Aparecida. É legal que eu falei na tela, todo mundo olhou para a outra tela ali. Que beleza, olha só, tudo combinadinho. É um espetáculo desligar essa televisão. Que beleza. Falando agora, meu caro Brunão, de futebol feminino, time do São José, volta aos gramados depois de ser campeão mais uma vez dos Jogos Regionais. Time comandado pelo técnico Guilherme Jutz, entra em campo daqui a pouco, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, enfrentando o Palmeiras. Lembrando que, infelizmente, São José amarga a vice-lanterna da competição, com apenas um pontinho conquistado, buscando a primeira vitória, Brunão. É, vai ser um jogo muito difícil, né? O Palmeiras acabou de ser eliminado no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, a semifinal. É um time que, nos últimos, recentemente, nos últimos meses, enfim, já estava brigando pelas primeiras posições do brasileiro, também do Paulista. O Paulista começou patinando um pouco, assim como os outros grandes, acho que priorizando até o Campeonato Brasileiro. Agora que saiu do Campeonato Brasileiro, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, eles vão priorizar mais agora o Campeonato Paulista. E o Palmeiras, que a gente não sabe como vai vir, porque no jogo contra o Corinthians teve alguns problemas de bastidores ali. Três jogadoras acabaram brigando, talvez com o técnico, com a diretoria, enfim. A gente não sabe como vem esse Palmeiras, se vem quebrado um elenco rachado ou se vem coeso. Falou assim, não, agora a gente vai, perdemos para o Corinthians, mas agora a gente vai tentar dar a volta por cima no Paulista. A gente não sabe como vem, mas o time do Palmeiras, como é um time de camisa, como tem investimento, é favorito para esse jogo. Brunel, vamos dar uma olhadinha aqui, já tivemos jogos aí nesse meio de semana, tivemos aí na terça-feira o Bragantino. Esse Bragantino realmente é uma surpresa. O Bragantino vencendo a Portuguesa e que pese a Portuguesa também, está bem mal aí na competição. O Santos fazendo o que se esperava, a alegria do nosso Luiz ali. O Santos meteu 7x0 no São Bernardo do técnico Márcio Oliveira, ex-técnico da seleção e técnico aqui, campeoníssimo com o São José. O Realidade Jovem perdeu para o Taubaté, bela vitória do Taubaté. Foi boa essa vitória do Taubaté para você, né, Brunel? Foi ótimo, alguns dinheirinhos a mais e foi de virada, né? Que beleza. O time do Taubaté, assim como os outros times, agora acabado o Campeonato Brasileiro, para o Taubaté, campeão da Série A3, agora ele foca no Campeonato Paulista. Hoje tem Pinda e Corinthians, provavelmente, apesar que o Corinthians está focado no Campeonato Brasileiro, pode ser que surja alguma novidade, mas a tendência é uma vitória do Corinthians. Não acredito, não acredito. É, não sei, vai que, né? O São José enfrentando o Palmeiras hoje, 5 da tarde e mais tarde em Araraquara. Araraquara e a Ferroviária, na verdade, né? Eu coloquei Araraquara ali, a Luiz colocou o que eu escrevi, mas na verdade é a Ferroviária, que é o time de Araraquara contra a equipe do São Paulo. Vamos ver rapidamente a classificação do Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino, invicto, hein? 100% de aproveitamento, apenas um gol sofrido. Que beleza, hein? Santos, São Paulo, Ferroviária, Palmeiras. Taubaté deu uma subida boa aí na tabela. Corinthians, São Bernardo, pula a tabela, Matheus, para a gente fechar o primeiro bloco de hoje. O Português, a realidade jovem, São José na vice-lanterna, que pena, hein? E o Pinda, lanternão. Triste a situação do São José, mas faz parte da vida. Alguma coisa acrescentar, Bruno? É, só na tabela ali, o Palmeiras está com sete pontos, empatado com o Taubaté. O primeiro, o quarto colocado que classifica, a primeira classificação, tem nove. Então, assim, para o Palmeiras é muito importante essa vitória hoje contra o São José, né? Então, acho que o Palmeiras vem muito forte contra o São José para chegar no G4. A Isabela mandou falar do jogo. Eu já falei da tabela, a gente mostrou a tabela ali hoje. São José, futebol feminino e Palmeiras. Campeonato Paulista, cinco da tarde, no estádio Martins Pereira, tá certo? Se a torcedora estiver acompanhando, quiser comparecer, vale a pena prestigiar as meninas da Águia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem basquete, tem jogos regionais, tem muita informação para você. Tem futebol de botão hoje no último bloco. Não sai daí, tem muita coisa boa. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Rata, a Rata amiga da nossa querida Iana, nossa produtora Iana. Elas que adoram o X-Bacon. Então, a Rata sempre acompanhando o nosso Hora do Esporte. Um beijo para você, a querida Rata amiga da Iana. A gente fala agora de basquete, porque ontem à noite, São José recebeu o Osasco pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista de Basquete. A chamada fase de realinhamento. E, diferentemente da primeira fase, a Águia do Basquete não deu a menor chance ao time osasquense. Coloca, Matheus. A bola subiu no ginásio Lineu de Moura e a primeira posse ficou com os visitantes, que logo partiram para cima e anotaram os dois primeiros pontos do jogo. Só que, no lance seguinte, Renato Carbonari respondeu com esse gatilhaço e colocou o São José na frente. Aplicado defensivamente, o São José não dava espaços para o Osasco. E Morrídio também apresentou o seu cartão de visitas com esse chutaço do meio da rua. O time joseense foi aumentando a vantagem com jogadas de garrafão, com bolas choradas e mais bola de três, como essa de Douglas Nunes. No final, o São José venceu os primeiros dez minutos de jogo com tranquilos 24 a 17. No segundo quarto, as mãos joseenses continuaram calibradas, parecendo até replay. Já o Osasco tentava os tiros de longe, amassando o aro. Sebastião Figueiredo rodava a equipe e conseguia um bom resultado ofensivo. E a vantagem ia só aumentando a favor dos donos da casa. O Osasco sentia muito alguns desfalques e ainda sofria com a marcação forte do São José, que aproveitou bem as investidas ofensivas em mais um belo chute de três. A vantagem joseense chegou a 24 pontos quando Douglas Nunes foi ao ataque e converteu dois pontos e sofreu a falta. E ainda de quebra, colocou lá dentro o lance de bonificação. O Osasco ainda descontou um pontinho com Alexei, que acertou o primeiro, mas errou o segundo lance livre para fechar o segundo quarto em 27 a 11 para o São José, levando a partida para o intervalo com o placar de 51 a 28. Com a boa vantagem conquistada no primeiro tempo, São José e Osasco fizeram um terceiro quarto mais equilibrado com as equipes trocando cestas. As bolas de três continuavam a cair a favor da águia do basquete. Aliás, foram 19 tiros certeiros de fora do perímetro, com um percentual de 48% de acerto, o que é muito bom dentro de uma partida. O Osasco respondia como podia e mesmo com esse belo passe de Paulinho Boracini, os visitantes descontavam em bolas de garrafão. Assim, o terceiro período, mesmo equilibrado, terminou com o São José na frente de novo, com 22 a 20, levando a partida para os últimos 10 minutos com 25 pontos à frente, 73 a 48. No último quarto, o São José administrou a boa vantagem que conquistou com algumas trocas de cestas, deixando a partida franca e mais aberta para mais chutes de três pontos de ambas as equipes. E mesmo com o técnico Sebastião Figueiredo promovendo trocas entre os atletas que estavam em quadra, o São José venceu também o último período, por 24 a 21, e o jogo com o placar elástico de 97 e São José, 69 e Osasco. Bruno, 97 a 69 é placar pomposo, hein? Ah, você quis falar que era placar de chupetinha. Não, chupetinha não. Porque chupetinha não chega a 90, né? Não, chupetinha não passa de 60, geralmente. Mas foi um... Agora sim, né, Vieira? Reafirmando aí a força do São José, né, contra o Osasco. Agora sim, o São José conseguiu, né, tirou a derrota que teve na primeira fase contra o Osasco. E deu tudo certo, né? As bolas de três caíram, várias bolas de três caíram. Dezenove. Então, tudo deu certo para o São José. E agora, pegar esse final, né, acho que são dois jogos fora de casa, né, nesse final aí de... Corinthians e Araraquara. De realinhamento. Vamos ver se o São José consegue manter essa mesma pegada. Por falar em realinhamento, vamos ver os jogos do São José, a campanha do São José dentro dessa fase de realinhamento. São José... São José, parece que eu não estou... Fala direito, Vieira. São José. São José venceu o Liga Sorocabana, 78 a 70. Rio Claro, 97 a 82. São José. E agora, repetindo aí o placar inverso, né, 97 a 69 para o Osasco. E como eu disse, dois jogos fora de casa para fechar essa fase. Araraquara, já no próximo sábado, 15 horas. No dia 20, Corinthians e São José. Classificação do segundo grupo, o grupo onde está o São José. Rio Claro, São José, Corinthians, Araraquara, Osasco e Liga Sorocabana. Dificilmente o São José ficará fora aí da próxima fase. Lembrando que os três primeiros aqui avançam a próxima fase, tá certo? Bruno, é o seguinte, olha só. Vamos falar agora de jogos regionais. Porque na última terça-feira, o basquete masculino garantiu mais uma medalha de ouro para São José dos Campos ao vencer Mogi das Cruzes por 92 a 49 lá em Taubaté. Quem também conquistou o título da categoria Sub-21 foi o futsal masculino. Você está vendo a imagem aí, ó. Venceu também Mogi das Cruzes por 5 a 0 ontem à noite no ginásio do Tênis Clube, garantindo a 24ª medalha de ouro para a cidade na competição. Com o término do futsal, restam apenas duas modalidades para a conclusão dos jogos regionais aqui da nossa região, que são o vôlei feminino Sub-21 e a ginástica artística. As competições de ginástica acontecerão amanhã e sábado em São Bernardo do Campo. Já a final do vôlei feminino, Sub-21, foi transferida para segunda-feira às 18h no ginásio do Teatrão entre São José e Pinda. No sábado, logo após as competições de ginástica em São Bernardo, a Secretaria de Esportes do Estado promoverá a cerimônia de premiação dos jogos, onde São José dos Campos conquistou aí o título de forma antecipada e receberá o grande troféu de campeão pelo nono ano consecutivo, Bruno. É, muito interessante esse resultado do São José, colhendo frutos aí, um resultado que, como você disse, é o nono ano. São José é um papatítulo. É, já é uma potência de jogos regionais. Enfim, e colhendo esses frutos aí de um trabalho que vem desde, sei lá quando, mas há muito tempo. E o São José vem, São José, a cidade de São José vem colhendo esses frutos aí nos esportes amadores. São José já é campeão e foi de forma antecipada. A gente já disse aqui na terça-feira, já passou dos 300 pontos. Agora só precisa ver a definição dessas duas modalidades para ver em que lugar fica. A cidade de São José dos Campos agora foca nos jogos abertos, que vai acontecer entre os dias 3 e 15 de outubro, lá em São Sebastião. São José vai levar 45 delegações, delegações não, 45 equipes de modalidades diferentes, cerca de 450 atletas vão para São Sebastião, São José, disputando mais uns jogos abertos aqui da nossa região, tá certo? Vou fazer o seguinte, Bruno, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, ó, tem paletada, tem futebol de botão. O Bruno vai contar tudo para você depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, para falar de futebol de mesa, o popular futebol de botão. Todo moleque, ou pelo menos a maioria deles, um dia já brincou de futebol de botão, muito por conta da paixão pelo futebol. Calma, TP. E essa brincadeira de criança é levada muito a sério, também por adolescentes, adultos e também por aqueles jovens senhores. O Brunão que está aqui foi conversar com um palmeirense que defendeu as cores do Corinthians, tudo pelo amor ao futebol de botão. Além de representar a cidade de São José dos Campos em competições estaduais. Roda, Matheus! De um lado o Corinthians, de outro o Palmeiras, mas aqui o clássico é disputado nessa arena. E a rivalidade nessa história é caseira entre os primos Newton, também conhecido como Tonil, torcedor fanático do Palmeiras, e o João, corintiano. E tudo começou quando os dois, ainda meninos, ganharam times de futebol de botão dos clubes do coração. Minha saudosa tia, né? Irmã da minha mãe, mãe do Tonil, deu o time pra gente, a gente nunca tinha visto. E começamos a jogar, brincando e tal. Ganhamos aqueles botões simples da década de 60, 70, né? Eu ganhei um Palmeiras e o João, o Arrojo, ele ganhou um Corinthians, que ele é corintiano. E ali a gente começou a jogar e tivemos a nossa rivalidade. Desde então, a paixão pelo futebol de botão ou futebol de mesa, como também é conhecido, não parou mais. Durante os anos seguintes, os primos colecionaram diferentes times, e em cada disputa, cada vez mais acirrada, criavam campeonatos similares ao do futebol da vida real, como o Paulistão, Brasileirão, Libertadores e até mesmo Copa do Mundo. A gente pegou essa paixão, a rivalidade que a gente já tinha de criança, e começamos a fazer competições entre nós e comprar mais times. Mas o que era uma brincadeira de criança virou coisa séria, e o Tonil se tornou um botonista profissional, porém, vestindo outras cores. Pra um palmeirense, como é que foi vestir profissionalmente a camisa do Corinthians? Difícil, por causa do coração. Mas um local onde eu aperfeiçoei meu jogo, onde eu conheci e tenho grandes amigos, e eu tive orgulho de vestir essa camisa como um atleta. Eu era um atleta do clube. O coração verde não deixou de ser verde. Mas fiz grandes amigos lá, e tenho muito orgulho de ter jogado com eles. E foi o João que levou o próprio primo para o lado alvinegro da força, ou melhor, do futebol de botão, no início dos anos 1990. Atuando pelo timão, o Tonil conquistou títulos e medalhas em campeonatos paulistas. Mas será que o palmeirense foi feliz vestindo a camisa do rival? Há quem diga que sim. Ele sempre vai ser mais feliz com a camisa do Corinthians, né? Isso aí é uma questão de lógica, né? Tanto é, pergunto os melhores, os principais títulos que ele ganhou, onde foi? É lá, não tem jeito, né? Em 2015, Tonil mudou de Ares e veio para São José. Aqui, a paixão pelo futebol de botão fez com que o corretor de imóveis representasse a cidade nos jogos regionais, conquistando resultados expressivos, como o terceiro lugar por equipes em 2018 e o quarto lugar em 2019. Agora, Tonil quer aumentar ainda mais o número de botonistas em São José. Hoje, um grupo de apaixonados pelo esporte se reúne mais de uma vez por semana para jogar futebol de botão. O intuito é fomentar todas as diferentes regras do esporte. Vamos explicar. O Tonil joga a chamada regra paulista, conhecida também como regra dos 12 toques, que é jogada com a bolinha redonda. Mas também existem outras regras, como a dadinho, em que são usados botões um pouco maiores e mais pesados, e é jogado com essa bolinha quadradinha, que ajudou a dar o nome à modalidade. O Ronaldo é um dos entusiastas dessa regra e quer agora formar um grupo maior também para as disputas de campeonatos. São Paulo já tem dadinho, já estão disputando, inclusive o campeonato paulista, vai ter agora São Paulo contra Rio, já está tendo esse intercâmbio. E a nossa ideia é participar já no que vem desse campeonato paulista, desses eventos que tem lá em São Paulo. Mas seja com a regra 12 toques, dadinho, com botões em formato argola, fechado, ou com bola no estilo pastilha, não importa. O futebol de mesa ou o futebol de botão continua a ter fãs por todo o país, de todas as idades, dos mais jovens aos mais velhos. E o melhor, fazendo com que todos se divirtam de maneira saudável. Então é legal que todo mundo se junta, cada um na sua época e tal, mas as regras, a mania, a paixão de jogar é a mesma. Eu acho que é um dos fatores mais importantes do botão, essa socialização, tanto aproximando pobres e ricos, crianças e idosos. A gente faz muita amizade, desenvolve a concentração, a atenção. Eu sempre que eu possa trago meu filho junto, é um negócio que se depender de mim a gente vai continuar divulgando, propagando e incentivando a molecada nova aí. Para mim é muito prazeroso, eu prefiro mil vezes estar jogando futebol de mesa do que estar na frente do computador ou estar mexendo com outros games ou outra parte eletrônica. Está aí, Brunão, parabéns pela matéria. Um abraço para o Toninho, um abraço para a galera toda, para o Rodrigo Giovanetti, o homem que comanda a Bande Vale, a grande Rodrigo Giovanetti, saudade de você. Baterista também, nosso querido Rodrigo Giovanetti. E o futebol de botão é apaixonante mesmo, né, Brunão? É, um passatempo muito legal, um esporte muito legal, um esporte pré-videogame, né, com as crianças que costumavam jogar. Eu peguei ainda essa transição, né, eu joguei um pouquinho de futebol de botão, mas já passei para a transição do videogame. Nutella, né? É, quase, mas é coisa de geração, né? Eu saí dessa matéria com vontade realmente de comprar um time de futebol de botão e começar a voltar a praticar o esporte. E olha só, você viu aí a matéria, todo mundo usando máscara e tal, a gente gravou essa matéria já faz um tempinho. E olha só um detalhe, o centro onde eles treinavam, eles jogavam, era lá no centro da juventude, aqui em São José. Mas agora, essa galera aí do futebol de botão joga e treina lá no Parque da Cidade, na sala cedida pela ONG Celebreiros, toda segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h. E olha, quem se interessar em jogar, aprender a jogar aí o futebol de botão, é muito bem-vindo. O Tonil, que você viu na matéria aí, ele vai te receber. Então, se você quiser mais informações, liga lá para o Tonil. 12-99-7403-9173. Calma, Matheus. 9, deixa eu olhar aqui na tela. 9-7403-9173. Você fala com o Newton Tonil, que é o que apareceu aí na matéria. Ele comanda tudo lá. Se você quiser, não precisa saber jogar não, pode ir lá, que eles ensinam, eles batem bolinha. É bem bacana esse lance deles aí. E o Tonil, como a gente viu na matéria, já representou São José em competições. Está muito bacana, Bruno. É um esporte muito legal, além da diversão. A gente falou das figurinhas da semana passada, agora tem essa questão também do futebol de botão. Quanto mais saudável e mais agregar às pessoas essa convivência, principalmente depois de dois anos de pandemia, que todo mundo se isolou, todo mundo ficou isolado. Nessa volta agora, quanto mais a gente ter esses tipos de esportes e o futebol de botão é muito legal, porque não tem um contato físico. Às vezes a pessoa não gosta, porque machuca e tal, não sei o que. Não, a gente lá no futebol de botão consegue ser amigo, consegue fazer amizades e sem se machucar, sem nada. É um esporte muito legal, muito saudável, muito gostoso de praticar. E dá para praticar, desde os jovens senhores até o pessoal mais novinho. Dá para brincar de igual para igual, dá para competir, dá para ter rivalidade. Agora o Tonil foi forte, hein? Palmeirense daqueles, tem que vestir as cores do Corinthians, tudo pelo amor ao futebol de botão. Muito bacana, isso mostra que o esporte realmente vai além de qualquer crença, qualquer coisa. O esporte realmente é bom demais. Por falar em é bom, hoje foi bom, hein, Bruno? Passou rápido o programa de hoje, hein? Hoje foi muito legal, foi maravilhoso. Bruno, um grande abraço para você, ótimo final de semana, você está arrebentando, hein, Bruno? Muito obrigado, Vieira. Foi, mais uma vez, um prazer inenarrável estar com você e com você aí de casa em mais um Hora do Esporte. Semana que vem a gente está de volta com mais notícias do esporte deste ano dos Santos Campos. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje. agradecendo a sua audiência, a sua paciência, você fica agora com o programa de bem com você, com a Bela, com a estonteante, a radiante, a sentacional Gisele Lopes e o seu programa mais do que bom, com sempre dicas importantes para você. De meia parte, grande abraço, até terça-feira que vem, ótimo final de semana. Tchau, tchau!